Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Apresentação Quem já teve o privilégio de assistir a uma palestra de Mer Schneider sabe que não se fica sentado passivamente ouvindo como seu trabalho funciona. O ouvinte é imediatamente tratado como um aluno e é levado a fazer os exercícios ali mesmo, na sala de conferência. Para Mer, mais importante do que falar sobre seu método é experimentá-lo. A teoria só tem valor quando vivenciada. Somos seres com incrível capacidade de adaptação e assim é seu ensinamento, simples, direto, transformador. Atravessa a barreira dos conceitos pré-definidos com a certeza de que todos nós podemos sair da passividade da rotina para o frescor do novo. Esse livro é um espelho de sua didática. O conteúdo interativo e dinâmico expressa essa qualidade do autor, que nos faz sair do conforto de hábitos visuais restritivos para experimentar novas possibilidades. Justamente por considerar que todos nós podemos sempre melhorar nossa capacidade visual, esse livro não se destina apenas a aqueles que apresentam um diagnóstico de disfunções. Todos podem se beneficiar dos ensinamentos apresentados, pois como o próprio Mer sempre aponta, a rotina é a doença degenerativa por excelência. Conheci Mer Schneider em 1992 numa palestra para 600 pessoas em São Paulo, momento propício para um primeiro curso de formação no Brasil, do qual fiz parte. Eu não tinha nenhuma afinidade com a área da saúde, mas esse não era um pré-requisito. Mer sempre fez questão de manter seu ensinamento aberto a todos que queiram se trabalhar. O contato com a técnica mudou completamente minha forma de me relacionar com meu corpo e meus processos cognitivos. Passei então a ensinar a outros, complementando a experiência do aprendizado. Depois de alguns anos atuando como terapeuta especializada na reeducação visual, senti a necessidade de aprofundar meu conhecimento teórico e me formei em optometria. Foi nesse momento que percebi com mais propriedade a grandiosidade do método, pois pude avaliar melhor a facilidade que Mer possui de transformar teorias complexas em algo que nos diz respeito. Afinal, a teoria procura explicar o que somos. Mer traduz isso com rara inteligência e generosidade. Não há nada escondido em seu ensinamento. Tudo às claras, ao alcance de todos que tenham a disposição de se experimentar. Este livro é muito mais do que um guia de exercícios. É um convite à transformação. Boa leitura! M. Fernanda Leite Ribeiro, terapeuta e instrutora do método Mer Schneider, optometrista. Prefácio Talvez em breve o mundo se vá ver diante de uma epidemia de distúrbios da visão, à medida que centenas de milhões de seres humanos que foram submetidos ao contato constante com telas de computador, luzes fluorescentes e cidades excessivamente iluminadas, gradualmente se aproximem da velhice. Tragicamente, embora pareça adequadamente equipada para prever essa catástrofe, a comunidade médica existente não está de modo algum preparada para enfrentar corretamente essa epidemia. A partir da minha experiência pessoal, acredito que os médicos frequentemente tendem a sofrer de uma forma particular de miopia, uma atitude tacanha com relação às abordagens holísticas da restauração e da conservação do corpo. Nos Estados Unidos, onde a cultura corporativa tem influenciado os nossos valores durante a maior parte de nossa vida, compreendemos a importância em qualquer empreendimento bem sucedido de criar um orçamento para a restauração e a conservação. Se tivermos a intenção de manter o valor e a beleza de qualquer produto ou sistema no decorrer de sua expectativa de vida e de estender essa expectativa o máximo possível, medidas precisam ser tomadas para manter a utilidade de todos os sistemas vitais e corrigir quaisquer defeitos que possam se desenvolver ao longo do caminho devido à utilização imprópria, à negligência ou a um dano acidental. Os seres humanos precisam de uma atenção ainda maior do que as máquinas nesse aspecto. Nós precisamos de cuidados. Estou feliz com o fato de as pessoas estarem começando a despertar para essa ideia e também porque uma atitude preventiva e protetora já começou a se insinuar na psique humana. A cada dia, mais e mais pessoas prestam atenção à comida e à bebida que consomem, se preocupam com o ambiente em que vivem e se empenham em adquirir hábitos saudáveis, como o exercício físico. No entanto, ainda não dedicamos um tempo suficiente à saúde e ao bem-estar dos nossos olhos. Este é o propósito de saúde visual por toda a vida. Ajudar as pessoas a corrigir e manter a sua visão como uma maneira de aumentar a duração e a qualidade de sua vida. Parece-me irônico que a comunidade científica possa ser culpada pela triste condição em que nos encontramos. O sucesso que a optometria e a oftalmologia alcançaram nas últimas décadas é, em grande medida, responsável pela atitude descansada da nossa cultura com relação à saúde dos olhos. Isso aconteceu porque os problemas de visão têm sido corrigidos por meio de lentes corretivas e tecnologia cirúrgica, sem que uma alternativa seja oferecida. As pessoas frequentemente aceitam como algo natural o fato de que, se alguma coisa estiver errada com a sua visão, a ciência médica irá salvá-las. E, embora isso possa ser verdade em muitos casos, acredito firmemente que é sempre melhor evitar logo de início a doença do que simplesmente esperar que o sistema entre em colapso na esperança de que a ciência ofereça uma solução. Em primeiro lugar, a medicina preventiva é mais barata. Compare 20 minutos por dia de exercícios aeróbicos, como correr na praia ou andar de bicicleta no parque, com o custo de uma intervenção cirúrgica caríssima para corrigir artérias obstruídas. Mesmo que incluamos como fatores o preço da mensalidade de uma academia cara e luxuosa, acrescido de massagens regulares, a abordagem preventiva ainda é bem menos dispendiosa. Precisamos nos comprometer, neste momento, a criar um regime de saúde para os nossos olhos, porque o corpo inteiro é afetado pela fadiga ocular. O olho humano foi feito para caçar, vasculhar o horizonte, observar os pássaros, olhar ao longe. Ele foi projetado para se envolver em uma diversidade de circunstâncias, olhar para coisas distintas, situadas em distâncias diferentes e em diferentes condições de luminosidade. Se passarmos o dia inteiro olhando apenas para a tela do computador debaixo da mesma luz, nós perdemos a variação e também a acuidade. Perdemos o entusiasmo por olhar e ver a diversidade da vida à nossa volta e quais as consequências disso para o nosso corpo e os nossos níveis de energia. Um grande número de pessoas relata que se sentem exaustas no meio do dia, que precisam de estimulantes que as deixem mais animadas. precisamos nos lembrar de que tudo o que fazemos com os olhos afeta o corpo inteiro. Os hábitos que você irá desenvolver se seguir os exercícios de saúde visual por toda a vida poderão ser a tábua de salvação que você precisa. Você reinventará a sua paixão pela vida, ao mesmo tempo que protegerá a sua visão e corrigirá o problema degenerativo do qual sofre. O melhor de tudo é que, como acontece com qualquer tipo de regime de exercícios pessoal, esses hábitos afetarão a sua vida de maneiras que transcederão os benefícios práticos da prevenção da doença. Como diz o poeta, os olhos são as janelas da alma. Ao nos conectarmos com a nossa visão, nos conectamos com a luz e a obscuridade, com a natureza, com o nosso ambiente físico e uns com os outros de maneiras fundamentais, simples e belas. Sair para correr não precisa ser apenas um bom exercício físico, pode ser também um alívio agradável para a mente. É uma maneira de restabelecer o contato com a vizinhança, sair da rotina e expandir a zona de conforto psicológica. E o mesmo pode ser dito sobre aprender a piscar corretamente, a examinar atentamente os detalhes, olhar ao longe e caminhar à noite. Sem dúvida, os computadores muito fizeram para melhorar a qualidade de vida na nossa cultura. No entanto, a cada ano, à medida que centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro os incorporam às suas rotinas, elas expõem os seus preciosos olhos a uma tensão constante e artificial e também a uma luz insatisfatória. Quando forçam a visão central para olhar hipnotizadas para a tela, se esquecem de usar a visão periférica. Elas se esquecem de piscar. Elas se esquecem de respirar corretamente. Encolhe os ombros e retezam o pescoço. Apertam os olhos, tentando analisar as informações digitais. Além disso, em vez de usar a capacidade humana natural para esquadrinhar as imagens, elas simplesmente ficam sentadas, esperando passivamente que a enxurrada de imagens que mudam constantemente vá até elas. Lembre-se de que a montanha não foi a Maomé. Maomé teve que ir à montanha. A alegria e a responsabilidade de fazer pessoalmente o esforço de entrar em contato com a natureza e com o nosso potencial humano são nossas. Cada um de nós precisa assumir o compromisso de reivindicar a nossa herança e o nosso direito inato, que é a saúde, a felicidade e uma vida duradoura, equilibrada e produtiva. E tudo isso começa com os nossos olhos. Os nossos sentidos nos ligam intimamente um com os outros, com o nosso ambiente e com nós mesmos, mas nenhum talvez faça isso com mais intensidade do que o sentido da visão. Quando uma pessoa perde a visão, não há limites para o que ela pagará ao médico para corrigir a situação. Lamentavelmente, contudo, muitos procedimentos executados hoje nos olhos das pessoas, entre eles a cirurgia de LASIK, causam mais danos do que benefícios. Para complicar ainda mais as coisas, inúmeros problemas de visão são diagnosticados erroneamente no consultório do optometrista, devido ao estresse e ao nervosismo que as pessoas sentem quando fazem um exame de vista para verificar o grau dos óculos. Com medo de uma piora, frequentemente elas forçam a visão. A sua capacidade visual em um dia típico, quando estão relaxadas, difere enormemente daquela que exibem quando estão receosas e estressadas. No entanto, você já ouviu falar em um optometrista que confronte esta realidade? O seu optometrista já massageou alguma vez os seus ombros e pediu que você respirasse profundamente antes de examinar os seus olhos? O seu oftalmologista, porventura, lhe pediu para rezar, meditar, cantar ou dançar antes de medir a sua pressão intraocular? A maioria dos optometristas não faz o menor esforço para testar a visão dos pacientes em circunstâncias normais menos estressantes. E a maior parte das pessoas não tem capacidade para testar a própria visão quando se encontra em um ambiente mais amigável. Por consequente, as receitas de óculos de quase todas as pessoas baseiam-se incorretamente na visão estressada. O resultado é que os olhos, por não terem escolha, aprendem a se acomodar à receita incorreta, ajustando-se gradualmente na direção errada, rumo a uma visão pior e não melhor. Na realidade, a maioria dos optometristas nem mesmo acha que o estresse esteja relacionado com a visão deficiente. A minha experiência pessoal, ao trabalhar com milhares de alunos e pacientes, contesta o que esses médicos pensam que sabem. O estresse e a visão deficiente, na verdade, caminham de mãos dadas. Desse modo, aconselho aos meus pacientes e alunos a tirar às vezes as lentes enquanto praticam as técnicas que eu lhes ensino. E aconselho aos leitores deste livro que façam o mesmo. Quando você estiver em um ambiente seguro, faça os exercícios deste livro periodicamente, sem óculos. Isso não é diferente de aprender novamente a andar depois de sofrer uma lesão na perna. Se você nunca abandonar as moletas, as suas pernas nunca ficarão melhores, não recuperarão a força e não atingirão o seu pleno potencial. Por conseguinte, exercite os olhos da mesma maneira como você exercita o resto do corpo na academia, mas lembre-se de sempre fazer isso quando estiver bastante relaxado. Os exercícios deste livro vão ajudá-lo a criar uma rotina básica e saudável que você pode incorporar imediatamente à sua vida. Se é um número suficiente de pessoas, praticar com regularidade os exercícios e seguir os conselhos contido em saúde visual por toda a vida, poderemos evitar a iminente epidemia de catarata, degeneração macular e outros problemas visuais degenerativos que, segundo os cientistas, ameaçam a nossa civilização, bem como aumentar a nossa expectativa e qualidade de vida. Pergunte a si mesmo o que é mais interessante para a comunidade médica. Rever o seu campo de estudo a ponto de permitir que ideias vindas de fora da medicina cartesiana penetrem ou continuar pesquisando novos métodos dentro do antigo ponto de vista. Não estou tentando conspirar ou fazer acusações. Estou simplesmente procurando expressar de outra maneira a sabedoria de um antigo ditado que diz que nunca devemos perguntar a um barbeiro se precisamos cortar o cabelo. Por consequente, nunca pergunte a um optometrista se ele considera possível que você mesmo corrija a sua visão. A comunidade médica depende de tão maneira da tecnologia e de substâncias químicas que ela tem pouco incentivo para abraçar uma abordagem mais simples, menos dispendiosa, pessoal e holística da conservação e da correção da visão. Este livro é a minha resposta para esse grave problema e é também a minha tentativa de proporcionar aos seres humanos uma alternativa à ideia de se tornarem joguetes nas mãos de cientistas malucos, movidos pelo lucro e obcecados pelas intervenções cirúrgicas. Acima de tudo, você é o seu próprio paciente. Cure a si mesmo usando as técnicas deste livro e de outros semelhantes a ele. Somente em último recurso ou em situações extremamente graves, você deve procurar a ajuda da cirurgia e das substâncias químicas. Para aqueles que têm a visão perfeita ou até mesmo mais do que perfeita, está na hora de incorporar hábitos simples à vida, garantindo que essa extraordinária visão será mantida pelo maior tempo possível. O meu sonho é que todo mundo tenha uma boa visão a vida inteira. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.